Memento Mori O que significa Memento Mori? Memento Mori é uma expressão latina que significa Lembre-se de que você é mortal Lembre-se de que você vai morrer, lembre-se da morte É uma expressão usada pelos paulianos, eremitas de São Paulo da França Também conhecidos como Irmãos da Morte Todas as obras, pinturas, enfim Memento Mori são produtos da arte cristã Uma frase essencialmente cristã Os anéis Memento Mori foram manufaturados a partir do século XVI e durante o século XVII Aqui tem também no Wikipédia, fala um pouco sobre o Fedon No diálogo que ele fala da imortalidade da alma É bem interessante que ele fala, nesse diálogo especialmente O Platão ele fala que nós já contemplamos as formas As verdades gerais da realidade E que a gente só é capaz de compreender as coisas Isso também tem relação Acho que era do escravo do Crátil Não, Crátil era sobre os nomes Menon Era escravo do Menon Também tinha um diálogo que ele falava sobre a doutrina da anamnese Mas aqui já tem um esboço no Fedon Deixa eu pausar aqui A música do Lamb of God Enfim E o Platão ele tinha essa ideia de que nós só podemos ter essa lembrança Exatamente porque nossa alma já viveu Ele tinha uma certa visão prototípica das reencarnações Mas enfim Eu estou fazendo esse vídeo para talvez colocar um lema na vida de vocês Seja para quem é cristão quanto também para quem não é cristão Para vocês levarem, tirarem algum significado Dessa frase tão curta E aí eu separei algumas coisas que eu tiro de lição disso daí Não desperdice seu tempo com atividades e pessoas que não te agregam em nada Seja em discussões estéreis Como geralmente a maioria das discussões em redes sociais são Pessoas fúteis cuja vida orbita em torno de bens materiais Isso daí realmente é algo que eu não tenho paciência alguma E que realmente não agrega em nada na nossa vida E pessoas que vivem de aparência Seja humilde E aí lembre da passagem do Gênesis capítulo 3 versículo 19 Eu peguei da Bíblia de Jerusalém Da Paulo Com o suor do teu rosto comerás teu pão Até que retornes ao solo Pois dele foste tirado Pois tu és pó e ao pó tornarás Então a gente não é ninguém perante a Deus Nós não somos nem menos dignos que as outras pessoas Tampouco mais dignos que elas Então aquele mandamento Um dos mandamentos que Jesus Sumariza os dez mandamentos Que é o amar o próximo como a ti mesmo Que é o amar a Deus todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Esse como a ti mesmo é justamente Isso vale para todas as relações humanas Que é você entender que você não é nem mais digno Nem de maior valor nem de menor valor que os outros Perante os olhos de Deus Simplesmente porque nós não somos nada E se você for ateu Simplesmente pensar que nós somos assim Poeira cósmica Em relação a todo o universo Inclusive a parte do universo que a gente ainda não conhece Certo? Entenda isso E que a gente morre Memento morre E é justamente que todos nós vamos voltar ao pó Tanto o juiz da STF que vai me censurar Quanto eu, Helis Mortal Que estou gravando um vídeo para o YouTube Então assim Entenda isso E uma conclusão disso também É entender as suas limitações Você é limitado tanto fisicamente Quanto intelectualmente E você não pode ignorar Isso daqui vem um pouco da visão restrita de humanidade Não ignorar a complexidade de sistemas organizados Pela relação entre inúmeras pessoas Inúmeras partes E tentar alcançar o paraíso na Terra Moldando essas ordens complexas É tratar essa complexidade como se fosse algo simples Julgando conhecer a totalidade de algo Que está além da sua faculdade de conhecer E acima de tudo Não desperdice a sua vida Saiba que existe a hora de trabalhar A hora de socializar E a hora de contemplar a criação Contemplar a natureza Contemplar Toda a beleza Desse mundo que a gente vive Tanto o mundo Tanto a natureza Que a gente observa na mata Quanto até mesmo o espaço A beleza da criação mesmo Os seres vivos Tudo isso Viva uma vida que tenha sentido E que vale a pena Servindo as outras pessoas E sendo lembrado por suas contribuições É uma mensagem que acabou sendo Até um pouco bonitinha Espero que não tenha sido muito genérico Mas para trazer esse lema Porque parecem coisas óbvias Mas que a gente perde Às vezes de vista Entende? A gente perde isso de vista E aí a gente começa a cometer Uma série de erros E acaba sendo vítima Dos nossos próprios erros Tá bom? Então forte abraço para todos Fiquem com Deus E quem não acredita em Deus Fiquem com a força do Luke Skywalker Forte abraço Fiquem com Deus